Oi, gente! Hoje eu trago mais um Diário da Noiva. Vocês estavam aí muito ansiosos por esse segundo episódio do Diário da Noiva. Eu tava recebendo várias e várias mensagens lá no meu direct do Instagram perguntando quando seria o próximo Diário da Noiva. E aqui está. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que a gente já começou a resolver, que a gente já começou a fechar. E vou compartilhar com vocês também algumas coisas que eu aprendi em um livro maravilhoso que eu li. Enfim, me fez aprender muitas coisas que eu precisava compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Então, bora lá! Primeiramente, se você caiu aqui de paraquedas, eu fiquei noiva em março desse ano e eu decidi fazer o Diário da Noiva aqui no meu canal do YouTube pra poder compartilhar um pouquinho de como tá sendo o nosso processo de preparação pra receber o sacramento do matrimônio, né? Eu até comentei no primeiro episódio que eu vejo que muitas meninas aqui no YouTube costumam fazer Diário da Noiva pra contar os preparativos da festa, da recepção. E eu acho isso legal porque você acaba pegando várias dicas, né? Pegando várias ideias. Mas o intuito do meu Diário da Noiva não é somente compartilhar sobre a festa, sobre a recepção. Eu vou compartilhar sim, mas não é só sobre isso. Eu vou dar dicas também de como você se preparar espiritualmente, né? Pro casamento, pra receber o sacramento do matrimônio, né? Então as meninas que são católicas, que são noivas, que me acompanham eu tenho certeza que esse Diário da Noiva vai ser incrível pra nós e que nós vamos crescer muito, muito, muito juntas. Então já manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga que você sabe que vai gostar. É isso, gente. Meu cabelo tá pretinho, né, gente? Tô parecendo que eu pintei. Mas é porque ele ainda tá meio molhado em algumas mechas. Mas enfim. E a primeira coisa que eu queria comentar aqui nesse episódio, né? É que nós fechamos a cerimonialista. Em algumas cidades se chama assessoria de casamento, cerimonial, enfim. Depende muito da sua região. Mas basicamente, eu fechei, né, o serviço de assessoria e de cerimonial juntos, né? E eu fechei com a Erika. Ela é daqui de Unaí. Ela é uma profissional super competente, super experiente. Ela já atendeu várias e várias noivas daqui de Unaí, da região. Então eu realmente confio muito no trabalho dela. Ela tá comigo nessa. E gente, sério. Isso era algo que eu tinha em mente, que eu queria muito ter, sabe? Eu queria muito ter o serviço de cerimonial, de assessoria. Porque eu sei que são muitos detalhes. São muitas coisas pra correr atrás, né? Tem que procurar fornecedor. Quem que vai fechar tal coisa. Quem que vai fazer isso. Quem que vai fazer aquilo. E eu sei que são muitos detalhes. Eu já tenho uma rotina muito corrida, né? Uma rotina muito cheia. Então eu queria ficar mais tranquila nesse ponto, sabe? Na questão da organização do casamento, da recepção. Fechar o cerimonial pra mim com a Erika. É algo que tá fazendo toda a diferença. Vocês não têm noção. Porque assim, ela vai conduzindo tudo, né? Então ela vai me falando, ó, Ana, agora a gente tem que olhar isso. Agora a gente tem que procurar fornecedores disso, daquilo. E ela vai marcando tudo, né? Ela vai agendando as reuniões. Ela vai comigo também nas reuniões. Ela vai me dando dicas. Então isso tem feito toda a diferença pra mim. Eu vou deixar o Instagram aí da Erika pra vocês, né? Pras meninas que são daqui de Unaí, né? E tiverem interesse. Vale muito, muito a pena. Vocês não têm noção. E eu tô muito satisfeita. E falando nisso, né? De fechar, de procurar fornecedores. A gente já fechou algumas coisas também. Devido a esse tempo que a gente tá vivendo, tá meio complicado. Mas a gente já começou a correr atrás de algumas coisas. Dos detalhes mais importantes, né? No primeiro episódio eu comentei com vocês que a gente já fechou a data na igreja, né? Pra já ficar tudo certinho. E agora, com a ajuda da Erika, a gente já fechou o local que vai ser a recepção. E a decoração. Assim, a gente ainda não escolheu como vai ser a decoração. A gente já tem algumas ideias, já tem algumas referências. Também ainda não fechamos 100% o buffet, né? O cardápio e tudo mais. Mas a gente já deixou fechado o fornecedor. Porque, sério, gente. Às vezes a gente não tem noção. Mas a agenda dessas pessoas, né? Desses fornecedores são muito cheias. Então é bom que você feche o quanto antes esses fornecedores principais, né? O local da festa, o buffet, a decoração. Pra depois você não ficar sem opção, né? Não ficar sem fornecedor. Então, mais pra frente, né? Quando tiver chegando perto da data, eu vou compartilhar com vocês quais são esses fornecedores. O porquê que eu escolhi cada um, né? O que é que me chamou a atenção em cada fornecedor. Vou indicar tudo isso pra vocês, tá bom? E aí, gente. No primeiro episódio, eu comentei com vocês que eu e o Gabriel iríamos procurar alguns livros, né? Pra gente ler. Pra nos ajudar durante o noivado, né? Pra gente já ir estudando e aprendendo juntos. No primeiro diário, eu também dei dicas de cursos. Então, se você caiu aqui de paraquedas, como eu falei, assiste esse daqui até o final. Mas eu vou deixar o link nos cards do primeiro episódio. E aí que nós escolhemos, né? Três livros pra gente ler durante esse período. Eu já li um. Já tô com o outro aqui pra ler. O Gabriel também já leu um. E aí eu vou passar pra ele esse que eu li primeiro. Enfim, a gente tá meio que fazendo uma troca, sabe? E a gente sempre conversa um com o outro. Então, nos primeiros dias que eu tava lendo o livro, né? As primeiras páginas. Eu já fui contando pra ele as coisas que eu fui aprendendo. E aí ele ia comentando também, né? Aquilo que ele tinha achado legal. E sério, isso acrescenta muito. Vocês não têm noção. Essas conversas são muito enriquecedoras. Porque eu tenho certeza que lá na frente, né? Quando a gente já estiver casada e estiver passando por uma dificuldade. Por algum problema. Porque eu sei que vai vir, né, gente? A vida, né? Ela tem as suas dificuldades. Ela tem os seus momentos difíceis. E a vida mesmo, né? A vida acontecendo. Mas eu sei que se, pelo menos agora, a gente estiver se preparando. A gente estiver nos fortalecendo pra isso. Lá na frente, a gente vai ter uma base, né? A gente vai lembrar, né? Nossa, lembra daquilo que a gente falou. Que seria importante. Enfim. Eu tenho certeza que vocês aí, noivinhas, né? Se vocês focarem nisso, né? Em se prepararem mesmo. Quando vocês estiverem lá no casamento, né? Passando por uma dificuldade. Vocês vão estar mais fortes, sabe? Mas então, vamos lá. Ah, eu vou compartilhar com vocês um dos livros que a gente escolheu pra ler. E nos próximos diários, eu posso estar falando dos outros livros. Bom, o livro é esse daqui. As Pequenas Virtudes do Lar. O autor é Georges Chevron. Não sei falar, mas ele era padre. E todas as reflexões que ele fez nesse livro foram tiradas de uma rádio, se não me engano. Que ele falava e tal. E esse livro aqui é, deixa eu ver, de 1985. E deixa eu falar pra vocês uma coisa. Gente, sério. Agora é muito sério. Quando eu peguei esse livro, eu olhei assim e falei Hum, é, deve ser legal. As Pequenas Virtudes e tal. Eu gosto de estudar sobre as virtudes. Eu não dei a menor atenção. Assim, sabe quando você julga um livro pela capa? Eu só olhei assim É, deve ser legal. E quando eu comecei a ler, assim, tipo, logo nas primeiras páginas Eu fui ficando assim, de boca aberta. Esse livro, gente, é uma preciosidade. É uma joia rara. Vocês não estão entendendo. Esse livro é simplesmente maravilhoso. E depois, quando eu comecei a compartilhar nos stories Muitas meninas estavam falando Ana, eu já li esse livro. É realmente muito bom. Esse livro é uma joia rara. É uma preciosidade. Vale muito a pena. Ah, esses livros o Gabriel comprou na livraria da minha amiga Natália Dutra. Eu vou deixar o link passando aqui na tela pra vocês verem. E agora eu vou compartilhar com vocês O que mais me chamou a atenção nesse livro. Coisas que, às vezes, eu nunca tinha parado pra pensar Mas que eu tenho certeza que agora vão fazer toda a diferença na minha vida. A primeira coisa que me chamou a atenção É que o autor do livro diz que As pequenas virtudes, elas não são como as grandes virtudes Que são meio que heróicas, sabe? Basicamente, as virtudes grandes, elas chamam a atenção Quando a gente tá diante de uma pessoa que fez um ato de virtude muito grande Aquilo chama a nossa atenção, né? A gente olha e fala Uau! Mas ele diz que as pequenas virtudes São coisas que, muitas vezes, passam despercebidas Mas, quando elas estão em falta Elas fazem uma tempestade tremenda Assim, elas fazem uma catástrofe Então, são pequenas coisas que fazem toda a diferença na nossa vida E que são extremamente necessárias, sabe? E as pequenas virtudes, elas não provocam essa admiração tremenda, sabe? Mas, quando faltam elas As relações se tornam tensas, sabe? E tudo pode se transformar numa grande tempestade E eu nunca tinha parado pra pensar nisso Uma virtude que me chamou muita atenção Foi a virtude da cortesia E eu nunca tinha ouvido falar sobre essa virtude E, basicamente, significa a gente ser polido Ser polida com as outras pessoas Tá, vou explicar melhor Quando a gente é polido com alguém Significa que a gente tá, meio que, suavizando Tudo aquilo que é de mais áspero No nosso caráter Então, quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez Assim, sei lá Quando a gente não tem muita intimidade com alguém Quando chega uma visita na sua casa, por exemplo A gente tem o costume de ser agradável A gente tem o costume de, meio que, ir pulindo Aquelas nossas imperfeições Pulindo aquelas coisas que são ásperas mesmo, né? Pra gente se tornar mais agradável Pra aquela pessoa Só que ele diz que a gente deveria fazer isso Com todo mundo, sabe? Com aquelas pessoas da nossa família mesmo Com aquelas pessoas que tão ali no nosso dia a dia E ele diz que não significa que a gente tem que ser falso Que a gente tem que ser forçado Com as pessoas da nossa família Que são as pessoas que a gente mais tem intimidade, né? Mas é realmente ter essa noção De que a gente tem que tomar cuidado Pra não nos tornar pessoas grossas e ásperas o tempo todo, sabe? Quando a gente vai pegando intimidade com alguém A gente vai tendo o costume de ser muito grosso E não tem que ser assim A gente tem que se esforçar ao máximo pra ser agradável Porque de nada adianta a gente querer ser agradável com as pessoas de fora Se a gente não é agradável com aquelas pessoas da nossa casa Aqueles que a gente mais ama E o George fala que se a gente se esforçar nessa virtude da cortesia Por uma semana Ele promete que a gente vai ter sete dias de felicidade Então parece uma virtude muito simples Uma virtude muito pequena Mas ao mesmo tempo É uma virtude que se você conseguir colocar em prática O seu lar com certeza vai ser mais feliz Ele também fala da pequena virtude do passar despercebido Que muitas vezes a gente faz alguma coisa Alguma tarefa em casa Algum favor Meio que querendo algo em troca E não é legal isso Tudo que a gente for fazer A gente tem que fazer sem esperar nada em troca Principalmente dentro de casa Se você tá limpando alguma coisa Organizando alguma coisa E você não fica esperando alguma elogia em troca Mas faça aquilo querendo passar despercebido Como se ninguém soubesse que foi você que fez, sabe? Quando a gente faz tudo isso A gente começa a exercitar realmente o amor, sabe? A gente começa a fazer algo sem esperar nada em troca E tudo vai se tornando mais doce, sabe? Porque é muito ruim quando a gente fica esperando algo E não recebe Então que a gente faça tudo sem esperar nada em troca Simplesmente por amor e nada mais Uma coisa muito importante É a pequena virtude da gratidão A nossa memória é estranhamente caprichosa Por um lado, a gente costuma esquecer facilmente Uma coisa boa que alguém fez pela gente E por outro lado, a gente costuma lembrar Muito das coisas boas que a gente fez pras outras pessoas E às vezes aquela coisa boa que a gente fez foi uma coisa pequenininha Mas a gente fica lembrando daquilo Meio que fica querendo algo em troca, né? Como eu falei E às vezes a gente se esquece facilmente De uma generosidade que uma pessoa fez pra gente A memória dos serviços prestados é mais persistente Que a dos benefícios recebidos E a gente deve se esforçar pra que não seja assim E outra coisa A gente tem um costume muito feio Isso aqui, nossa, isso é algo que acontece muito E não deveria ser assim A gente tem o costume de ser muito grata, assim Por uma pessoa de fora Que fez às vezes um pequeno favor pela gente Uma pessoa às vezes que nem é da nossa família e tal E as pessoas da nossa casa Que estão o tempo todo fazendo pequenos favores Pequenas gentilezas, né? Várias generosidades com a gente A gente esquece facilmente Ele diz que a pequena virtude da gratidão É sinal de um coração grande E é isso que eu quero pra gente Que a gente tenha um coração grande Também é muito importante dentro da nossa casa A pequena virtude da sinceridade O nosso sim tem que ser sim E o nosso não tem que ser não Dentro de casa A gente precisa confiar um no outro E tem que dizer sempre a verdade Porque não é possível existir amor fora da verdade E aqui ele alerta sobre uma coisa muito importante Que também a gente não tem que ser sincero Pra desmerecer os outros Ele fala que a gente tem muito costume De olhar sempre pros defeitos, né? Das pessoas E a gente quer sempre ficar jogando na cara, né? Até dentro de casa, assim, né? Porque a gente conhece mesmo os defeitos uns dos outros Ele diz que a gente sempre quer ficar enaltecendo os defeitos E que a virtude da sinceridade Ela tá ali também pra gente reconhecer com sinceridade Que os outros têm qualidades E sempre que a gente tiver com o defeito de uma pessoa, né? De um familiar nosso na cabeça A gente tem que começar a lembrar também das qualidades E lembrar que nós também temos defeitos, né? Dentro do nosso lar é preciso ter a pequena virtude da esperança É preciso entender que a cada dia basta o seu cuidado E que de nada adianta a gente se inquietar com o dia de amanhã Porque a gente só tem o hoje e nada mais Ele diz que a inquietação com o amanhã, com o futuro É desmoralizante Porque ela não afasta os males, né? As coisas ruins que a gente fica pensando Que a gente fica temendo Muito pelo contrário, ela só antecipa E muitas das vezes esses males, essas coisas ruins nem acontecem Então de que que adianta, né? A gente fica ali querendo prever as coisas Fica querendo antecipar as coisas ruins Mas às vezes elas nem acontecem Então a gente só tem o hoje É preciso ter essa tranquilidade Essa esperança dentro de casa Ele diz que é claro que a gente tem que planejar o futuro A gente tem que ter essa organização, essa ordem Mas é preciso ter esperança e viver o hoje Porque a gente só tem ele Uma das virtudes, assim, que eu achei mais importantes Que eu preciso muito trabalhar Eu, assim, nunca tinha parado pra pensar também É a pequena virtude do bom humor Eu até postei uma foto lá no meu Instagram E coloquei uma reflexão sobre isso E ele diz que dentro da nossa casa Com a nossa família A gente precisa ter bom humor Ele fala que quando a gente chega do trabalho, né? Quando a gente chega de um dia cansativo A nossa casa tem que ser um espaço de descontração, sabe? E uma cara fechada Uma reclamação Uma murmuração Uma falta de paciência Não é sinal de descontração Então como que você vai chegar dentro de casa Se deparar com isso Conseguir descansar Conseguir descontrair Não tem como, né? Então o bom humor Ele conta muito E ele diz que o bom humor Não deve ser confundido Com a mania de fazer graça De fazer piada com tudo E com qualquer coisa Porque ele diz que Mais do que uma gargalhada Estrondosa E muitas vezes até forçada O bom humor Revela-se no sorriso Num rosto sempre risonho E é isso que torna a vida Que torna o cotidiano mais agradável Ele diz que o bom humor É como uma canção na estrada Que faz a gente esquecer o cansaço Que quebra aquela monotonia E levanta o ânimo Na estrada e na nossa casa, né? Exatamente na nossa casa E aí ele diz que muitas pessoas Vão reclamar, né? Vão dizer Nossa, mas isso é completamente impossível De se fazer Quando a gente tem muitas preocupações E aí ele vai e responde É necessário que se faça isso Pra afastar as preocupações Então muitas vezes As preocupações Elas tomam parte da nossa mente Tomam parte da nossa vida Justamente porque faltou Essa alegria Porque faltou essa esperança Porque faltou esse bom humor Então a gente vai precipitando Preocupações Que muitas vezes Nem são preocupações de verdade, sabe? São só a vida acontecendo mesmo E a gente precisa ter Esse bom humor Essa leveza Essa alegria E essa esperança Pra passar por tudo isso, sabe? E aí ele diz que existem virtudes Que só dão frutos a longo prazo Mas a pequena virtude do bom humor É uma virtude que dá um fruto imediatamente E eu consigo perceber isso claramente No meu dia a dia, assim Na minha vida Porque é algo que eu preciso muito melhorar Mas que eu tenho buscado cada dia mais, sabe? Colocar em prática E eu já tenho notado diferença Tanto que nessa foto que eu postei lá no Instagram E coloquei essa reflexão do bom humor Eu compartilhei que Uma coisa que me irritava muito É que o Gabriel não gosta de tirar foto, né? E muitos de vocês se identificaram também, né? Muitos namorados, noivos, maridos Também não gostam de tirar foto E eu lembro que isso era algo que me irritava Porque, né? Eu amo tirar foto Eu amo gravar E isso é algo que ele não gosta E eu lembro que isso às vezes me irritava, né? A gente ia tirar uma foto E ele tinha dificuldade de sorrir Tinha dificuldade de fazer pose Enfim Aí com o tempo eu fui, né? Amadurecendo e percebendo que Gente, é só uma foto, sabe? Se ele não gosta de tirar Beleza Sempre vão ter coisas que eu gosto de fazer Que ele não vai gostar de fazer Vão ter coisas que ele gosta de fazer E que eu não gosto de fazer E isso é normal no relacionamento, sabe? Os casais não têm que gostar Das mesmas coisas sempre Eu acho que tem uma contradição ou outra Em relação a coisas mais superficiais, né? Por exemplo Ah, gosto ou não gosto de tirar foto Porque não é isso que vai ser a base do relacionamento, né? Então aí eu fui percebendo, né? Que existem outras coisas muito mais importantes Pra gente olhar Pra gente preocupar E foi aí que eu comecei a levar isso Com bom humor, sabe? Hoje quando a gente vai tirar foto E o Gabriel não quer sorrir Fica fazendo careta, enfim Eu já levo, assim, no bom humor mesmo Já nem me importo mais E acaba que, por fim Saem fotos espontâneas Que ficam até mais bonitas Do que uma foto Com uma pose forçada Que eu queria que ele fizesse, entendeu? Então eu quis dar esse exemplo aqui pra vocês De uma coisa simples Mas que faz toda a diferença Às vezes a gente fica se preocupando demais Com coisas pequenas Que não são importantes, de fato Pra nossa vida, sabe? Então que a gente saiba Olhar e valorizar Aquilo que é realmente importante Tem várias outras virtudes aqui A virtude da benevolência Da economia Da paciência Da pontualidade Enfim O livro é pequeno Mas é bem claro E objetivo E assim É lindo, sabe? Eu aprendi muita, muita coisa E eu poderia ficar falando aqui Por mais uma hora Mas eu quis ressaltar Os principais pontos Aquilo que mais me chamou atenção E eu espero de verdade Que ajude vocês aí Que também estão noivas Ou não, né? Eu acho que essas virtudes Tudo isso que eu falei aqui Nos ajudam em qualquer momento Em qualquer fase da nossa vida Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Tchau